Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa? Vamos, vamos. Terça-feira começamos com Curitiba. Curitiba é vice-líder do Paranaense e aí vem de uma goleada com 6x1 na última rodada, né? Muito bom, né? E essa confiança aí vai ser determinante na decisão contra o Manaus amanhã pela Copa do Brasil. Chegou a hora da primeira decisão do Curitiba na temporada. Na milionária Copa do Brasil, o Coxa tem a obrigação de se classificar contra o Manaus amanhã no norte do país. É um jogo com característica diferente, um jogo eliminatório. A gente viu aí na primeira rodada que equipes grandes, tradicionais, tiveram problemas. Então a gente precisa estar muito bem preparado para esse jogo de quarta-feira. No confronto eliminatório, o Coxa tem a vantagem do empate para passar de fase. E em jogo estará uma premiação altíssima. Só para entrar em campo, o Verdão já faturou R$ 950 mil. Se passar de fase, fatura mais R$ 1 milhão e R$ 30 mil. Não dá nem para sonhar em repetir o vexame do ano passado, quando o time caiu logo nessa primeira fase contra o RT de Minas Gerais. Resultado que definiu a queda do técnico Argel Fux. Querendo levar o Curitiba longe na Copa do Brasil em 2020, o técnico Barroca mesclou o time nas primeiras rodadas do Paranaense. Mas agora, depois de seis jogos, ele parece ter encontrado a formação titular. O único mistério está no meio de campo, entre Thiago Lopes e Rui. Destaque com três gols nos últimos dois jogos. É um jogador que merece, é um jogador que trabalhou muito sério, está buscando seu espaço. Talvez tenha sido, num curto espaço de tempo, um jogador que tenha tido maior ganho físico em todos os sentidos. Um jogador que entrega números físicos extremamente expressivos quando está em campo. É um jogador com uma relação com a bola muito boa, que me agrada. É um jogador que tem bola parada. Outro que está arrebentando nesse início de temporada é o meio atacante Rafinha, que ameaçou até se aposentar no fim do ano passado. Acho que as contas começaram a chegar e ele pensou duas vezes. Começou a olhar a planilha do Excel lá. Mas ainda bem que ele mudou de ideia. É um jogador com uma relação com a bola muito boa, com agressividade, um jogador ofensivo, um jogador corajoso. Então, ele tem muitas qualidades que têm a ver com aquilo que eu penso para um jogo de futebol, principalmente para os homens de frente. Então, estou bastante satisfeito. De volta à Série A Nacional, o Coxa já está no Amazonas querendo mostrar que, desta vez, não vai dar chance para nenhuma zebra. Por acaso, não foi lá que o Nacional eliminou o Coritiba em 2013? Lembra, né? Então, assim, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos torcer, mas vamos com calma, né, torcida? Exatamente. É sempre bom lembrar desses antecedentes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.